Salve, salve galera! Johnny Mizé S na área mais uma vez e hoje eu vou mostrar pra vocês como assinar ou se cadastrar no plano do GeForce Now americano. A gente sabe que o pessoal utiliza aqui o plano da Ábia, da América do Sul e muitas pessoas tem dúvidas em como utilizar o plano americano do GeForce Now. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando. Bom, muitas pessoas me pediram isso pra fazer um vídeo sobre isso e eu não fiz ainda porque olhando aqui nos status do GeForce Now o pessoal tava com problemas lá. Na verdade os planos estavam desabilitados, você não podia nem assinar o plano americano, nem o plano pago e nem o plano gratuito nesse momento. Então temos uma informação atualizada aqui do dia 18. As assinaturas GeForce Now Ultimate e Priority do GeForce Now de um mês estão disponíveis pra membros na América do Norte. Então foi atualizado. Agora você pode assinar novamente o GeForce Now americano do plano Ultimate ou do plano Priority. E aí sobre a Europa, então assinaturas premium limitadas de 6 meses ainda estão disponíveis na Europa, mas o Priority Ultimate não estão disponíveis na Europa, né? Mas como o pessoal aqui no Brasil vai utilizar o plano americano, pra nós não faz diferença. E uma outra informação é que as inscrições das assinaturas grátis permanecem pausadas nesse momento pra ajudar na capacidade. Então os servidores ainda não voltaram 100% e as assinaturas gratuitas não estão liberadas. Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, vamos fazer o cadastro aqui pra você jogar pelo GeForce Now americano. E quando voltar as assinaturas gratuitas, né? Com certeza eu vou trazer notícia aqui no canal. E aí vocês fazem o cadastro e quem quiser assinar o plano Priority já vai conseguir. Bom, começando aqui, né? Vocês estão vendo que eu tô na tela do GeForce Now. Eu tô no GeForce Now da Abia nesse momento, mas utilizando uma VPN aqui, né? A gente vai transferir, né? Vai começar a utilizar o GeForce Now americano. Então aqui, você tá vendo, eu tô utilizando aqui a VPN aqui bem no meio, né? Tunnel Beer. Esse é o nome da VPN. Se você quiser baixar, você tem que se fazer cadastro lá e tal. Eu não tô sendo patrocinado por eles, né? Mas tô trazendo aqui porque é o que eu utilizo pra fazer os testes. Por enquanto eu não tenho nenhum patrocínio de VPN, se vocês quiserem, né? Se alguém trabalha com VPN e quiser patrocinar o canal, vai fortalecer muito. Então ele tem aqui um limite, né? De megabytes pra você utilizar. Mas você não vai utilizar todos, que é só pra fazer conexão e desconectar lá do servidor. Então vamos lá. Vou colocar aqui online. Então a gente vai migrar do servidor do Brasil, né? Da nossa rede no Brasil. E agora é como se a gente estivesse navegando direto dos Estados Unidos a partir de agora, né? Conexão segura. Ficou verde aqui. Então estamos nos Estados Unidos. E aí eu posso acessar aqui, né? O GeForce Now mesmo, o site do GeForce Now. Se você pesquisar no Google. E aí ele vai abrir aqui o site da NVIDIA GeForce Now. Então o site americano do GeForce Now. E aí até ele apareceu. Procurando pela página da sua região. Então ele identificou aqui que eu tô utilizando a página do Brasil. E aí eu clico em United States. Ele vai mudar aqui para o GeForce Now americano. Mesmo assim eu vou deixar o link já pra facilitar pra vocês, né? NVIDIA.COM Barra em traço us Barra GeForce Now GeForce traço now Vou deixar o link aí na descrição dos comentários. Aí você vai acessar a página do GeForce Now americano, né? Depois que você conectar na VPN. E aí só pra ver aqui, né? O GeForce Now da aba, você vai atualizar, né? Play.GeForce Now. Deixa eu ver se vai atualizar pro americano. Então nós vamos descobrir clicando aqui em configurações. Vamos ver se a gente tá lá tão solte, né? Então deixa eu sair aqui. Vamos utilizar essa página aqui como central pra conectar. Então descendo aqui embaixo, né? Você vai ver os planos. Então tem o plano gratuito que nesse momento não tá disponível. Como eu falei, você já tá vendo essa página aqui americana. Sem VPN você já não consegue acessar. Porque ele te direciona automaticamente pra ABA, né? Então você tem que tá com a VPN conectada. E aí caso você vá pagar aqui então pelo plano Priority. Você vem aqui em Join. E aí você vai, né? Utilizando aqui o plano Priority. Ou se quiser no Ultimate, né? Que é mais caro. Aqui são 9 dólares por mês. Vai dar 50 reais, 55 reais ou 60 reais. Então clica em Join. E aí você vai entrar na sua conta. Vai fazer login, né? Nesse momento que se você não tiver login, você pode colocar aqui o teu e-mail e continuar, né? Lembrando que quando você utiliza o GeForce Sinal da ABA, é um cadastro que você faz. Quando você utiliza o GeForce Sinal americano, é um novo cadastro que você faz, tá? E eu sempre utilizo o Google nos dois, tá? Então eu clico aqui em Login with Google. E aí ele faz um login automático. Pra mim é mais fácil. Mas se você quiser utilizar o seu e-mail mesmo, clica aqui em cima e coloca o seu e-mail. Aí após você clicar lá no seu e-mail do Google, né? Vai aparecer aqui já direcionar pra página de pagamento do GeForce Sinal. E você pode utilizar o Google Pay, tá? Não é o Google Play. É o Google Pay. Então se você tiver o teu cartão cadastrado no Google Pay. Ou até o PayPal. Ou cartão de crédito mesmo. Você pode utilizar aqui pra fazer o pagamento do GeForce Sinal Priority, né? Nesse momento você já tá fazendo esse processo. E assim, é o seguinte, né? Quando você utiliza o plano grátis do GeForce Sinal americano. Que nesse momento não tá disponível, né? Eu já tenho... Já me cadastrei lá. Então provavelmente eu ainda consigo jogar. Mas quando você utiliza o plano grátis do GeForce Sinal americano. Você precisa utilizar a VPN. Que nem eu fiz aqui, né? Habilitei a VPN e tal. Pra você entrar no jogo. Então você clicou no jogo. Você ainda tem que esperar a fila e tal. Com a VPN ativada pra funcionar. No caso do americano. Depois que você fez o processo aqui do cadastro. Pagar. E acessar o jogo pela primeira vez. Você não precisa mais utilizar o VPN. É só conectar. Acessar o Play.GeForce Sinal. Ele já vai acessar automaticamente. Sem você precisar ficar utilizando a VPN. Então por isso que eu falei. Que você vai utilizar muito pouco essa VPN aqui. Você vai utilizar principalmente aqui no cadastro, né? Depois você... Se você for pagar realmente o plano americano. Você não vai mais utilizar. Bom, eu não vou pagar nesse momento, tá? Porque eu não vou ter muito tempo pra jogar. Então não vai valer a pena. Vai ser um gasto desnecessário. Mas depois que você fizer esse processo. Então vamos lá. Você vai acessar play.GeForceNow.com E agora sim. Eu imagino que eu já estou no americano. Vamos confirmar aqui. Configurações. Localização do servidor. Latam Solt. Opa. Então vamos sair aqui. Finalizar sessão. Acho que vou fazer login novamente. E acho que vai dar certo. Porque como eu já estava logado na Abia, né? Ele acha que eu estou no Brasil e tal, né? Mas eu estou nos Estados Unidos. Um pouquinho lento. Vou clicar em login logo de uma vez. E vamos ver se vai aparecer NVIDIA. Está aparecendo NVIDIA GeForce Now. Não é o GeForce Now da Abia, tá? E aí continua aqui. No caso eu já tenho a minha conta. Já fiz login antes. Ele já reconheceu. Caso você tenha acabado de se cadastrar, né? Talvez você tenha que fazer o login novamente. Colocar o teu Google ali. O teu e-mail. Mas é simples, né? Não tem esquema. É como qualquer outro. Então vindo aqui em configurações. Vamos dar uma olhada a localização do servidor. Agora sim eu posso escolher aqui o melhor servidor, né? Qual localização fica melhor para mim. Eu imagino aqui, né? Que para nós possivelmente o US East seja a melhor opção. Ou talvez o Sudeste, né? Que seria talvez o servidor de Miami. Para a gente descobrir isso, você pode acessar o nosso site cloudgamesbr.com. Também vou deixar o link na descrição e nos comentários. Você vem aqui em Cloud Gaming Map. Nessa página aqui vai aparecer aqui a localização dos servidores de Cloud Gaming. Tem os servidores da Microsoft, do BoosterOd e do GeForce Now. O servidor mais próximo do GeForce Now é esse, né? Para nós aqui do Brasil. Então é o US Sudeste. É esse mesmo que a gente vai utilizar aqui nas configurações do Play GeForce Now. Para US Sudeste, tá? E aí você vai ter uma melhor conexão do que os outros servidores. Porque esse é o mais próximo do Brasil. E aí clicando aqui em jogos novamente. E teve um problema de conexão. A VPN às vezes deixa a internet lenta e tal. As coisas às vezes não atualizam de forma rápida, né? Vamos ver se vai abrir novamente. E vamos ver se vai ter muitas filas, né? Porque eu estou nesse momento com o plano grátis. Como eu falei para vocês. Se você quiser, você pode pagar aqui, né? Fazer a assinatura do plano americano. É um processo simples. Eu vou tentar desligar a VPN. Porque agora já está logado. Acho que não vou perder, né? Vou tentar desligar a VPN. Recarregar. Ok, abriu. Deixa eu só ver se eu estou no GeForce Now americano ainda. US Sudeste, ok? Estou no GeForce Now americano. Carregou. Agora eu vou habilitar mais uma vez a VPN. Porque para abrir o jogo no plano gratuito, a gente precisa da VPN habilitada. E possivelmente, né? Se você assinar pela primeira vez, você ainda vai precisar da VPN habilitada para jogar pelo menos pela primeira vez. Abrir o jogo pela primeira vez, tá? Bom, vamos abrir o Forza Horizon 5 pelo Xbox. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Bom, eu tive que desativar aqui a VPN porque não estava aparecendo os jogos aqui. Então eu vou tentar clicar no Forza Horizon 5, Xbox, jogar. E ele vai iniciar. Ele vai dizer que a minha região não está disponível, né? Vou tentar novamente aqui. Só que eu vou habilitar rapidamente a VPN. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Vai ser muito rápido aqui. Fica aqui e clica em jogar. Vai. Se conectou na VPN. Ok. Beleza. Então deu certo. Tive que fazer um rolo aqui, cara. Não sei por que a VPN, com a VPN, não estava acessando os jogos da lista do GeForce Now. Isso provavelmente acontece porque isso aqui é uma VPN gratuita, né? Tem que ver, de repente, se você quiser utilizar um outro provedor de VPN, fica da sua conta. Nesse momento aqui, com o plano gratuito, está 220 pessoas na minha frente. Caso eu tivesse feito pagamento aqui, não teria fila. Eu entraria tranquilamente, entraria a primeira vez aqui com a VPN. Depois, não precisaria mais utilizar a VPN. Pode só entrar no jogo, né? Fica com a sua conta no site play.geforcenow.com e tudo certo. Então é isso. Um passo bem simples, né? Um processo bem simples. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like. Se inscreve no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming toda semana aqui no canal. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.